Prorrogada a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. O prazo, que terminaria hoje, agora vai até 17 de dezembro. A decisão foi após solicitação de alguns estados que não tiveram os lotes de vacinas liberados a tempo para finalizar a etapa. A meta é vacinar cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos.